Olá, um novo dia vem surgindo e com ele uma grande energia de renovação. Inspire profundamente, solte o seu ar pela boca e veja internamente um reflexo daquilo que você quer ser. Libere as suas crenças, suba a montanha da vida com amor e presença. Sinta este momento presente como um lindo momento de descobertas. Inspire novamente, solte o ar e veja o seu reflexo.